A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil lançou recentemente um plano de Previdência Privada. E aí você deve estar se perguntando, o que a Ordem dos Pastores tem a ver com o Sebrae Previdência? E para falar um pouquinho sobre isso, eu estou com o nosso diretor de Seguridade, o Newton César. Ele vai contar um pouquinho dessa parceria, um pouquinho dessa história. Newton, bem-vindo ao nosso canal. E a gente está se perguntando aqui, que ligação é essa entre o Sebrae Previdência e a Ordem dos Pastores? Na verdade, a Ordem procurou o Sebrae Previdência para ofertar aos seus pastores mais um benefício. A Ordem já tem diversos benefícios ofertando aos seus pastores filiados. E a Previdência Privada é um benefício que faltava no rol dos diversos produtos hoje, serviços que a Ordem oferece. E a Ordem, então, procurou o Sebrae Previdência para fazer a gestão. É isso que o Sebrae Previdência faz. Fazer a gestão do plano de Previdência destinado aos pastores filiados. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Perfeito. Então, o Sebrae Previdência vai administrar a Previdência Privada dos Pastores. Mas conta para a gente um pouquinho quem é o Sebrae Previdência. O Sebrae Previdência é um fundo de pensão. Comumente, nós somos conhecidos no mercado, a legislação nos denomina como um fundo de pensão. Um fundo de pensão que, na verdade, nada mais é do que uma entidade sem finalidades lucrativas. É uma pessoa jurídica, uma empresa que administra planos de Previdência Privada. No caso, o fundo de pensão do Sebrae Previdência é o fundo de pensão do Sistema Sebrae. Administra o plano de Previdência dos empregados do Sistema Sebrae. E também administra o plano de Previdência para os familiares dos empregados do Sistema Sebrae. Administra o plano de Previdência para outras empresas que queiram ofertar plano de Previdência para os seus empregados. Ou entidades sindicais, associações de classe. E é onde entra a Ordem. E a Ordem entra nessa figura jurídica de um instituidor. O que é um instituidor? É uma pessoa jurídica que institui um plano de Previdência Privada, administrado por um fundo de pensão, no caso do Sebrae Previdência, e oferta esse plano de Previdência aos seus filiados, no caso, aos pastores. Tá. Newton, existe algum órgão, a gente, todo mundo já ouviu falar de TCU. No caso do Sebrae Previdência, tem algum órgão que fiscaliza o Instituto? Sim, tem. Um órgão de controle externo, né? Na verdade, nós não somos fiscalizados pelo TCU. Todos os fundos de pensão existentes hoje no Brasil são fiscalizados pela PREVIC, que é a Supremendidência Nacional de Previdência Complementar, que é uma autarquia federal vinculada agora ao Ministério da Economia. Anteriormente, antes do Ministério da Economia, era vinculada ao Ministério da Previdência, né? Mas, além desta autarquia, existe uma instância superior à PREVIC ainda, que é o nosso órgão de controle e fiscalização, controle externo, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o conselho que redige as normas, as leis que regulamentam o mercado de previdência privada. Perfeito. Isso traz segurança para a gente, né? E, Newton, agora vamos falar um pouquinho do plano em si. Quem pode aderir ao plano da Ordem dos Pastores? Todos os pastores filiados à Ordem dos Pastores Batista do Brasil. Perfeito. Então, todos os... eles gostam muito de falar 14.001 pastores, né? Eu acho muito interessante isso. Os 14.001 pastores filiados à Ordem Batista do Brasil podem ser participantes do plano OPBB PREVIC. A esposa do pastor, ela pode fazer adesão ao plano? Sim. Sim, o plano é muito... esse plano é um plano muito moderno e flexível. É claro, existem algumas normas específicas do Conselho Nacional de Previdência Complementar, fiscalizados pela PREVIC, como eu falei anteriormente, e esse plano de previdência tem um instrumento chamado regulamento, um contrato previdenciário. Então, nós, do Fundo de Pensão, do Servais de Previdência, não temos liberdades para fazer o que nós queremos num desenho de um produto previdenciário como esse. Existem algumas regras, algumas normativas legais que nós precisamos seguir. Mas isso traz robustez, segurança para o participante, tá? Isso não trava, não ingesta o produto, isso dá robustez para o produto. E é um produto bastante flexível e de fácil entendimento. Quando a gente fala em regulamento, contrato previdenciário, parece uma coisa complicada, mas a Ordem dos Pastores do Brasil é até bem tranquilo de se entender. Certo. É bem tranquilo. O pastor pode fazer... Ah, sim. Acabei não respondendo a pergunta. A esposa pode fazer... E os dependentes econômicos podem fazer. Então, o pastor filiado à Ordem dos Pastores de Batista do Brasil, ao PDB, ele pode fazer adesão ao plano, ao PDB Preve. E a este pastor, vinculado a este pastor, o cônjuge desse pastor também pode ser participante do plano. A gente fala que é participante, né? Participante do plano. E os dependentes econômicos também, os filhos, né? Podem também ser participantes do plano. Então, pastor, a sua esposa... A esposa, o cônjuge, né? E os dependentes econômicos. E o dependente econômico. Eles podem fazer. Agora, Newton, por algum motivo o pastor vira e fala, olha, eu não vou fazer o plano para mim. Eu quero fazer só para a minha esposa. Ele pode fazer o plano só para a esposa dele? Ou só para o dependente econômico dele? Sim, pode. Não tem problema. Não tem problema. É o mesmo processo? Não é problema. Não, entra no portal, preenche ali, faz adesão totalmente online ali, preenche tudo ali. É bem simples. Vamos pegar uma situação aqui prática. Digamos que algum pastor já tenha um plano de previdência. Olha, Newton, eu tenho um plano de previdência lá no Banco X. Eu posso portar esse recurso para o plano da ordem? Eu vou ser tributado, por exemplo? Eu posso fazer essa portabilidade? Sim, perfeito. E o plano de previdência, ele é muito utilizado para isso. Existe um instrumento jurídico chamado portabilidade. O recurso, a contribuição que uma pessoa faz ao plano de previdência, ela é portável. Eu posso portar de um plano de previdência para outro, de uma instituição para outra. Ah, então digamos que um pastor tem um plano de previdência num banco. Ah, tem lá tantos reais acumulados para a sua previdência lá no banco. Então, ele pode, uma vez fazendo parte do OPBPREV, ele pode portar esse recurso que ele tem num outro plano de previdência para este plano de previdência. Às vezes eu estou falando de plano de previdência. A portabilidade ocorre entre o plano de previdência. Isso é muito interessante e bastante utilizado por outras pessoas, diversas pessoas que hoje já fazem parte do universo Cebraia Previdência, que é o fundo de pensão Cebraia Previdência, que portam os seus recursos de outras instituições, outras seguradoras ou outras entidades de previdência para o seu plano que hoje é administrado pelo Cebraia Previdência. Certo. Nilton, já caminhando para o finalzinho desse nosso vídeo, existe um plano chamado Plano Valor Previdência. E nós recebemos já algumas perguntas de pastores perguntando, mas espera aí, eu vou aderir ao OPBPREV ou vou aderir ao Valor Previdência? Explica um pouquinho sobre o Valor Previdência. Na verdade, o que ocorre, como eu falei, existe um regramento legal, uma lei geral de previdência privada e as suas regulamentações, os diversos dispositivos. E existe, e aí com base nesta norma legal, o Cebraia Previdência criou um produto de previdência privada chamado Valor Previdência. Certo. Esse é um produto. A exemplo do produto que existe Plano Cebraia Preve para os empregados do sistema Cebraia, existe um produto chamado Valor Previdência para um público que não é vinculado aos empregados ou podem ser vinculados ao empregado do sistema Cebraia, podem ser externos ao sistema Cebraia. Então, hoje, o Cebraia Previdência, conhecendo um pouco mais a entidade, o Fundo de Pensão do Cebraia Previdência, ele administra dois produtos de previdência. Certo. Um plano de previdência destinado exclusivamente aos empregados do sistema Cebraia e um outro a um público externo ao sistema Cebraia. Então, este ou outro produto se chama Valor Previdência. Então, esse Valor Previdência, esse produto de previdência privada, ele serve como um grande guarda-chuva. Então, ele hoje abrange outras empresas que ofertam previdência privada para os seus empregados ou para os seus associados. Hoje, nós temos no Valor Previdência o FENACOMPREV, que é destinado aos contadores. Temos o CORECOMPREV, destinado aos economistas. Temos o Plano Família, destinado aos parentes dos empregados do sistema Cebraia. E agora, no Valor Previdência, vai entrar também o OPBB PREV, que é um plano de previdência destinado aos pastores filiados à ordem dos pastores de partida do Brasil, seus cônjuges, dependentes da economia. E, Nilton, para a gente encerrar aqui, o pastor quer fazer o plano, quer tirar uma dúvida, quer saber mais sobre portabilidade? Ele deve procurar a ordem ou ele deve procurar o Sebraia Previdência? Basta fazer contato com o Sebraia Previdência. Perfeito. E os nossos contatos a gente vai deixar aqui na tela, nosso site, o nosso telefone. E é só entrar em contato com o Sebraia Previdência.